Olá, princesas e princesas aqui do canal Top de Crochê. Venho eu com mais um vídeo e hoje temos vídeo da hashtag do outro lado do crochê. Perdoem minha carinchada que eu acabei de acordar, né? E já tô aqui na correria pronta pra começar um rojão, né? O tema de hoje é peça que ficaram sem vender. Sim, também tenho peças que ficaram sem vender. Então, vem comigo depois da vinheta que a gente já vai falar sobre isso. Bom, como vocês sabem, todos sabem, eu tenho um vídeo da nossa hashtag do outro lado do crochê. Que tem como participantes, como anfitriãs e como membro, né? A nossa amiga Criarte Crochê Natália, que é a Nath. Crochê da Manu com a Manu. Ateliê Janarte Crochê com a Jana. Que é o crochê com a Kel. E toque de crochê comigo, Kelly. Prazer em conhecê-los. Bom, como toda crocheteira sabe, sempre tem aquela peça que fica guardadinha. Que você faz de tudo pra vender. Posta, cria vídeo, veste, inova, inventa mil e uma coisas pra poder essa peça ser vendida. E mesmo assim ainda não é vendida. Não é isso? Então, no meu caso, eu tenho várias peças assim. Por conta que eu fazia as videoaulas, né? Fazia pra mim. Deixava guardada. E aí, tentei ir vender na feira. Mas não, também não deu muito certo. Eu vou mostrar algumas delas que eu tô fazendo uso próprio. Eu estou utilizando essas peças. Já fiz foto, já fiz vídeo. Já bati foto novamente. Já baixei o preço. E é tão difícil, sabe? Tão difícil. Tem umas aqui que foram clientes que fizeram o pedido. Disseram assim. Você pode trazer. Faz e traz como novidade pra feira que eu compro. E aí, eu bobinha, inexperiente, sem pensar muito, né? Porque a gente fica naquela expectativa. Ah, eu vou vender. A cliente tá pedindo, eu vou fazer. Mas não pagava, né? Eu achava que por ser cliente da feira, não seria obrigatório pagar a metade do preço. Entendeu? A metade do valor. E isso atrapalhou muito, muito, muito mesmo, né? Tanto que eu parei de botar a barraquinha lá na feira. Parei. Ó, primeiro eu vou mostrar exatamente essas. Que a cliente disse faz e traz que eu compro. Então, aí vai. Ó. Essas xuxinhas de cabelo. Eu fiz dois modelos. Porque eu não sabia qual a moça ia querer. Ela chegou na minha barraquinha lá e disse assim, Tu tem xuxinha de cabelo? De crochê? E eu, não. Tenho, não. E eu nunca tinha feito. Nunca tinha feito na minha vida uma xuxinha. Aí eu, não, não tenho. Aí ela, tu pode fazer e trazer no próximo domingo que eu compro. Aí eu posso. E assim eu fiz. Fiz esse modelo, que é o modelo rosquinha, né? E fiz esse outro modelo de babado, né? Flores. Fiz um de cada e várias cores, ó. Eu fiz preto, rosa, laranja, azul bebê, ó. Azul bebê. Fiz também vermelho. Fiz azul e lilás. O vermelho, o preto. Ah, fiz preto também. O vermelho, o preto e o lilás eu consegui vender. Mas pra outras pessoas que não estavam na feira, que não eram da feira, viram as fotos nos meus status e pediram pra levar, né? E assim eu fiz. Graças a Deus eu vendi. Então, cada uma era cinco reais, né? É cinco reais ainda, tá? Cada uma é cinco reais. Se a pessoa pagar no dinheiro, fica os mesmos dez reais ou então cinco a unidade. Se for no cartão, aumenta pra doze reais, tá? Sempre eu faço assim. Sempre é dois reais, três reais, já cresce muito por conta da maquininha, né? E aqui estão. Essas, algumas peças que eu não vendi. Não reclamo. Não reclamo. Até porque crochê dura uma vida toda, se você souber cuidar. E não sai de moda. E quando a pessoa procurar de novo, eu tenho, né? Não se estraga, não se vence. E outra peça que eu fiz, mas não vendi. Eu gosto de participar muito daqueles sorteios do Instagram, né? Gosto muito de ser patrocinadora. Não participar, né? Gosto de ser patrocinadora. E aí, eu participo de vários. Sendo que as clientes não vêm buscar as peças. Não vêm. Eu participo. Aguardo o dia do resultado pra saber se a cliente veste PM ou G. A cliente vai me enviar as medidas delas, né? Já fiz vestido colo, já fiz top, já fiz várias coisas. Esses dois aqui que eu vou mostrar agora foram de sorteios, tá? Foram de sorteios. E um, eu tentei presentear uma blogueira, jornalista, repórter, né? De... Repórter criminal aqui do bairro. Que ela é muito famosa. Eu tentei até presenteá-la, mas não coube nela. E aí, eu não ia refazer. Não ia... Assim, se ela estiver assistindo esse vídeo, que me perdoe. Mas é porque, na época, eu estava muito, muito, muito preocupada com umas coisas que estavam acontecendo. E aí, acabei que não refiz, né? O top pra ela. Mas, em breve, eu entregarei, viu? E sim, esse top aqui, ó, que eu mostrei já em vídeo pra vocês, ó. Ele é tamanho M. Eu fiz pra uma ganhadora de um sorteio no Instagram, que mora no bairro vizinho ao meu. Nunca veio buscar. Nunca mais perguntou. E eu também não fico indo atrás. Se ela que venceu o sorteio, ela que venha buscar. Já mandei mensagem pro rapaz que organizou o sorteio, né? Já disse pra ele, eu e dele, é, você tá certa. E não ficar indo atrás. Se ela que ganhou, ela tem que lhe procurar. Não procurou. Vê meus status todos os dias. Me vê online, mas não fala que horas vem buscar. Então, significa que ela não quer. E aí, eu já botei pra venda, 40 reais, né? Baixei o preço, porque tava 60. Aí, tô fazendo a 40 reais. E mesmo assim, ninguém comprou. Ele tá com bojo, tá? Ele tem esses detalhes, bloquinhos. Ó, lindo. Tamanho M. E ele... E ele faz um cruzado nas costas. Amarração dele é em X, assim, ó. Certo? Esse foi um dos que eu não vendi. O outro que eu falei que também era de sorteio, que foi até pra onde... Eu tentei dar até pra uma jornalista criminal aqui do bairro. Foi esse. Ó. Esse foi bem trabalhoso de fazer. Ó. O bojo dele é deitado. Ó. Bem novidade mesmo. Eu nunca tinha feito. Eu aceitei fazer só pra realmente aceitar o desafio. E ó. Aí tem esse detalhe na frente. Nunca mostrei ele em vídeo, não. Tô mostrando agora pra vocês. Ó. Tem esses detalhes de leque aqui, né? As correntinhas fazendo as divisões, as separações. E aqui, todo em ponto alto com picô. Pra puxar as alças. A amarração das costas é assim. Ó. Tá? E aqui vocês podem ver que tá bem caprichado. Ó. Tem até uma ponteirazinha que eu coloquei. No início eu colocava ponteira. Porque ainda não achei. Não achei mais essa prata. Que eu me identifico muito com a prata. Só tem a dourada. E eu acho que não combina com todas as peças. Né? E esse conjunto aqui. Cadê? Esse conjunto aqui. Também era pra uma blogueira. Ah. Nem falei o preço desse. Esse daqui. Eu vendia ele de 60 também. Aí eu coloquei ele pra 50. Pra ver se vendia. E não vendia. Baixei pra 40 também. Lá na feira. Ninguém quis. Então. Vai ficar aqui. Até um dia aparecer uma cliente que compra. Esse conjunto aqui. Eu também fiz. Pra uma influencer. E cantora. Lá no Instagram. Como eu falei. Eu gosto muito de participar de sorteio. E aí. Mas esse aqui não foi de sorteio. Foi de uma influencer. Que ainda vou entregá-la. Né? Porque eu tô esperando. Junto com a minha manicure. A gente marcar um dia. De visitá-la. Né? Minha manicure vai fazer a unha dela pessoalmente. E eu aproveito. Vou com ela. E entrego. Né? Ó. Ele é tamanho M. Nessas quatro cores. Lindo. Essa combinação. Ficou perfeito. E aí. Eu também tentei levar pra feira. Pra vender. Eu vendo esse conjunto. A 170. Na feira eu coloquei de 100. Pra ver se eu vendia. E não vendia. Nem no cartão. Nem nada. E aí. Ele é M. Vai ficar guardadinho aqui. Ele tem um sutiã. Que eu ainda vou colocar o bojo. Né? Porque eu tô esperando a minha manicure falar assim. Vamos amanhã. Aí hoje eu coloco o bojo. Certo? Ó. Também é tamanho M. Eu ainda vou colocar o bojo. Ó. Como vocês podem ver. A amarração no pescoço. E nas costas. Tava no meu manequim. Por isso que tá dado esse nó. Eu deixo sempre no meu manequim. Ali fora. Né? Que eu tô voltando a botar ali. Pra mostrar. Pra exibir. E. Essas foram as peças. Ó. Essas três. Que é o conjunto. E os dois crópedes. E as xixinhas. Tá bom? É bem complicado de vender. Agora também. Nesse momento de pandemia. É porque. Até porque crochê não é uma necessidade. É um luxo. Né? Vamos dizer assim. Porque muitas pessoas estão preferindo gastar valores. Né? Gastar seu dinheirinho. Com necessidades. Comida. É. Higiene. Roupa. É. Leite pros filhos. Aluguel. As contas. Água, luz. Internet. Então. Claro que isso. Você tem que priorizar. E o crochê. Ele é uma necessidade. Algo pra você possuir. Algo pra você. Se beneficiar. Pra você. Se sentir melhor. Né? Então. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E esqueci de falar no início. Que o tema hoje era livre. Então. Por isso que eu escolhi esse tema. Peças que ficaram sem vender. Por isso que eu escolhi esse tema. Vão olhar o tema das meninas. Tá bom? Link delas na descrição. Então. Corre pra assistir. Porque eu já tô correndo pra lá. Um beijo. Deixa o seu like. Se inscreve. Acompanha. Vídeo toda. Terça, quinta e sábado. Meio dia. Eu vou tentar soltar mais um vídeo. Viu? Pra vocês. Então. Bye, bye. Tchau, tchau.